Lisboa Os processores têm o cheiro dos meios Nas cascas, nas fielas mais polvidas Cheira a iscas, com asas e a vítio De pão que gravei uma aqua fornada Cheira bem, cheira de flora Uma alas a sorrir na luta pata Cheira bem, cheira de flora A fregar, descer na proa A farina que tem bem de passar Cheira bem, que o céu de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Olha o xixe que se faz de impitar E nunca é mais da filha Rapaziada, isto agora é testada a ti E a outra xixe que é linda Olha o xixe que se faz de impitar E a outra xixe que se faz de impitar E nunca é mais da filha Rapaziada, isto agora é testada a ti E a outra xixe que é linda Lisboa, caiada, descer ela no pão Lisboa, travessa, que linda que ela é Lisboa, ladinha, que vamos a cantar Lisboa, sereia bonita Lisboa, e o santo António Lisboa, e o santo António Lisboa, e o pão dos cruceiro O preio mais rico A herói é de malau Em casa que eu não vi Lisboa, e a outra xixe que se faz de impitar Lisboa, caiada, que se faz de impitar Lisboa, traça, linda que ela é Lisboa, marinha, que vamos a cantar Sereia bonita que meus guardam pelo mar Graveiro, uma água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma loza azul e branca tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A franade que se é da pluma A farinha que teima em passar Lisboa, e o santo Lisboa Lisboa, e o santo Lisboa Lisboa, e o santo Lisboa A franade que se é da pluma Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A franade que se é da pluma Vai lá, que vai dar pulongas E a farinha que também vai passar Lisboa é desguvio a lisboa Lisboa íscherão vai ser da pluma Lisboa é nono Lisboa é nono Lisboa esportada inuch por Lisboa é nono